Em três Em três Em três Hoje eu tô sozinha Mas eu tô sozinha Porque a vida é minha Hoje eu tô sozinha Mas eu tô sozinha Porque a vida é minha Seja quem quiser No branco conta a ninguém Me arrume do meu jeito Bota a roupa que contém O telefone toca Atenu quem eu quiser Faça o tipo não no mole Seja quem quiser No branco conta a ninguém Me arrume do meu jeito Bota a roupa que contém O telefone toca Atenu quem eu quiser Faça o tipo não no mole Seja quem quiser E eu me quebro Rebolo Penso até o chão Eu mole Provoco Mas não sou sua não E eu me quebro Rebolo Penso até o chão Eu mole Provoco Mas não sou sua não Vem que eu tô sozinha Vem, 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 vem Mas não tô sozinha Vem, 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 vem Mas não tô sozinha Hoje eu tô sozinha Mas não tô sozinha Por enquanto quem eu quero Porque a vida é minha Hoje eu tô sozinha Mas não tô sozinha Por enquanto quem eu quero Porque a vida é minha Vem que eu tô juntinha, vem, 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 vem Vem que eu tô juntinha, vem, 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 vem O Ação 2000, a maior força jovem